Olá, hoje estamos com o deputado Arrelia. Bom dia. Bom dia. Como é que estão as maracutaias e as fofoca, deputado? Tudo mentira. É verdade. Mas, meus amigos, se houvesse um concurso, o Brasil seria o campeão mundial da fofoca. Eles andam dizendo por aí que a Jange sumiu, foi se encontrar lá com Macron ou Pablo Marçal, sei lá. Mas é muita maledicência, é muita fofoca, né? Por isso que até o nosso Daruma-san, que nos protege também, diz que outras línguas ferinas fofocam dizendo que a Jange foi rezar lá para o Clodovil ou o Ivo de Saint Laurent. Pela elegância dos seus vestidos cor de abóbora desmaiada. Mas quanta inveja das madame, viu? Ai, meu Deus do céu. Até a nossa bruxinha, Madiô, ela é do bem, viu? Diz que andam dizendo também, né? Que a Jange deixou um banquinho com dois pés só, lá na banheira e cheio de casca de banana. E ainda falam que ela sumiu, né? Ninguém sabe onde ela está, né? E falam até que é tudo por causa do capitão. Ele é o culpado de tudo, né? Até a nossa tartaruguinha Camê anda preocupada esses dias aí, viu? Comprou uma bengala ainda para se prevenir, não é verdade? E é tudo para não escorregar, não descarregar por onde ela anda nas casas aí, viu? Meus amigos, Doces Castela nos apoia. E também, filtro Panasonic, o melhor do mundo. Eu tenho três. Aproveite a promoção, ligue para lá. 11-9-9-8-8-1-5-9-8-9. Agora falei certo. Aproveitem, é, vai acabar, tá bom? Bom dia para todos vocês. Cuidado quando for tomar banho. Banquinho de dois pés não dá. Bom dia, até a próxima.